Sejam todos muito bem-vindos ao Instituto Afeto. E a partir de uma demanda, né, Laura, que a gente andou tendo aqui no consultório esses dias, resolvemos gravar esse vídeo pra vocês. Vamos conversar sobre as férias hoje, dia 6 de julho, as férias iniciando, né, as crianças em casa e algumas pessoas, inclusive, pedindo algumas orientações, né, de hoje. Pois é, tá todo mundo querendo saber como gozar as férias de uma forma mais equilibrada. É interessante porque quando você diz assim, como gozar umas férias, me remete um pouquinho lá atrás, muitos anos atrás, quando eu tava começando a lidar com esse mundo do trabalho, e eu escutei pela primeira vez assim, eu trabalhava numa empresa, e não, quando vai ser o gozo das suas férias? E eu pensei, gente, e no mar? E no mar? Eu trabalhei pra pensar que seria um gozo das férias, por que será esse nome, né, gente? Imagina, a gente fala, né, gozar, nesse sentido do gozo das férias, é sinônimo de satisfação. Prazer. De prazer, de proporcionar a si mesmo uma atividade física, moral e intelectual que faça com que você renove suas energias e suas forças. E, como o gozo é muito individual, né, o que me traz prazer é muito individual, também é muito complicado quando as pessoas chegam e perguntam assim, Laura, e aí? O que fazer nas férias? De que forma levar isso mais leve? O que fazer com as crianças? Ou o que eu fazer por mim? Também merece esse olhar individualizado, né, cada um tem que parar e fazer uma reflexão. Se é por mim, ou se é pela minha família, o que me traz prazer? A gente primeiro tem que lembrar que, quando eu falo de gozar de atividades que vão me dar prazer, eu não posso tirar férias pra fazer atividades acumuladas durante o tempo de trabalho. Eu também não posso, né, ficar apenas com as obrigações. Muitas vezes a gente viaja com a família e a gente fica por conta de cuidar da família. E a gente não descansa. Descansar é esse momento onde a gente contempla, onde a gente relaxa, onde a gente fica com a gente mesmo. Isso deve ser respeitado. Ou seja, o que que isso quer dizer, né? Eu, além de cuidar de mim, além de cuidar da minha família, então, quando a gente se propõe a algo em família, eu preciso também encontrar um tempo pra cuidar de mim. Isso. Então, esse equilíbrio... Isso. Eu tô aqui pensando, eu sempre quando eu falo equilíbrio, eu fico pensando naqueles pratinhos, aquelas bolinhas voando do circo. Esse equilíbrio, ele é super necessário sempre na vida. Sim. Porque é o seguinte, uma coisa que a gente tem que lembrar. Férias é merecimento. Vocês entendem? Primeira coisa, você merece esse tempo. Você trabalhou, né? Você fez as suas obrigações, cumpriu com os seus deveres. E nesse momento, se a gente tira férias e continua fazendo obrigações, a gente continua trabalhando, tendo que correr atrás do acumulado que não conseguiu fazer durante o tempo de trabalho, isso não é descanso. Lembra que você merece esse tempo que a gente poderia chamar de um ócio criativo. Sim. Então, esse momento de contemplação, como a gente estava dizendo, aonde você estiver, seja na sua casa, seja no campo, seja na Araguaia, seja em São Paulo, seja em Londres, seja onde você estiver, né? Você poder ter um tempo durante o seu dia de poder estar com você, de contemplar a natureza, de contemplar o seu próprio interior, de pensar sobre aquilo que você sente, de apenas sentir, de apenas estar. Você sabe o que eu percebo, Jorge? É ir pensando em famílias, um pouquinho daquilo que eu recebi de segunda pra cá, né? Que através do próprio Instagram, algumas pessoas me questionaram, me fazendo perguntas, que existe, quando se trata da família em si, pessoas que têm crianças, né? Ou adolescentes, existe uma obrigatoriedade muito grande em estar ali fazendo, promovendo uma série de coisas e não é por aí. Não. O que as pessoas precisam entender? Mas, e eu acho que eu recebi isso, porque é muito o meu movimento, né? Você me conhece de perto, sabe? Eu tenho esse movimento, inclusive, na época de aula, que sexta-feira à tarde é o dia que geralmente eu fico por conta das meninas, né? A gente já faz alguns programas. Mas é importante entender o movimento individual. Sim. Então, eu fiz, porque foi isso que aconteceu, né? Eu mostrei uma programação ali, aí comentaram algumas coisas. Cada casa, cada família, ela tem um ritmo, uma forma de gozar essas férias. E isso precisa ser olhado de forma individualizada. Então, às vezes, é uma família que gosta mais de ficar em casa. Ah, vamos fazer uma sequência de... São adolescentes, vamos fazer uma sequência de filmes, né? Vamos mergulhar em uma série, alguma coisa assim. Ah, a tela em excesso não é legal. Não, não é. Mas é a programação dessa semana de férias que é o gozo. Lembra que a gente estava falando aqui que você tem o direito, você ganha esse direito de sufruir, né? De gozar as suas férias. Sabe uma coisa fantástica que eu lembrei, você está falando, né? Assim que o Leonor entrou de férias, a primeira coisa que eu percebi foi... Eu não tive que acordar às seis horas da manhã para levá-lo para a aula. Eu falei, nossa, isso para mim já é umas férias. Eu poder levantar, por exemplo, às sete horas e não às seis horas, porque tem paciente, né? Logo depois às oito. Mas assim, já foi uma mudança, uma hora a mais que você... Descanso. De descanso, que faz toda a diferença durante o dia. É aquilo que a gente estava conversando, Laura, que... Vamos mudar os horários? Comentando com você que eu vou proporcionar essa mudança de horário na minha agenda para eu poder ter meia hora a mais no horário de almoço. Sim. É um descanso. Isso não é férias, mas é um descanso. Porque as férias é aquilo que você realmente se organiza e separa, tá? Não só o tempo, mas também reservar dinheiro. É uma coisa que as pessoas confundem muito, é a questão, assim, de objetivos e metas. E desejo, né? Desejo é uma coisa, desejo é aquilo que eu quero. Um objetivo, eu tenho um objetivo, mas às vezes eu não sei como alcançá-lo. A meta, ela estabelece como se conseguir aquilo. Então, por exemplo, eu tenho umas férias que eu quero gozar, que eu quero tirar. Então, eu preciso dizer, eu quero ir para onde? Eu quero ir para a praia. Quanto tempo eu preciso de conseguir guardar dinheiro para ir para a praia? Uma viagem, né? Uma viagem, por exemplo, né? Então, assim, eu vou pensar quanto eu preciso de dinheiro, então eu já vou olhar, vou orçar e vou, então, já organizar o meu orçamento para poder fazer a viagem que eu quero fazer. Então, o que acontece muito, as pessoas, elas vão gozar, por exemplo, querem gozar férias, querem aproveitar as férias, mas elas não se organizam para essas férias. É, semana passada eu estava muito conversando sobre isso aqui no consultório, porque, exatamente, aí deixou para uma programação em cima, por exemplo, Geórgia, né? Minha férias de dezembro está inteira organizada, tá pronto, agora nós estamos fazendo só essa organização financeira daqui até lá. Já está decidido, passagens já estão sendo pagas, né? E essa organização, pensando financeiro, pensando na própria agenda do consultório, né? Porque caso tenha pacientes que precisem, no caso de parto, alguma coisa assim, nessa data, eles já ficam informados. Então, essa organização, ela é extremamente importante, mas é muito importante a gente lembrar. Para que a gente precisa se organizar assim? Para que a gente não fique preocupada, porque a preocupação, ela leva a estresse, ela leva a ansiedade, ela leva a outros processos psíquicos que nos prejudicam, nos dão paz e descanso. Sim, seja para as férias ou pós-férias. Então, é importante a gente lembrar assim, que as férias a gente pode gozá-las de várias formas, né? A gente pode organizar, então, uma viagem, uma viagem mais barata, uma viagem mais cara, né? Depende dos objetivos, do que a gente deseja, mas também podemos curti-la aqui. Sim, também. Então, com programas que sejam acessíveis, o que que tem na cidade que atrai aquela idade, ou a minha idade, ou a idade dos meus filhos, dos meus adolescentes, né? Uma simples ida para o parque, para o clube, né? Para o clube. Aquilo que você estava contando aí, né? Que você se organizou, então, para não ter que levantar às seis. Eu já continuo fazendo toda essa rotina cedo para que dê 14 horas e eu consiga ficar tarde, fazer algumas coisas, né? Tem dia que vão ser coisas minhas. Tem dias que vão ser dias com as meninas. E nem sempre tudo precisa envolver um financeiro mais pesado. Eu acho que isso é uma coisa importante, porque às vezes as pessoas podem pensar assim, nossa, Laura, mas isso é dispendioso, né? Vai ficar caro. Não, nós temos parques, nós temos muitas coisas legais para fazer em Goiânia. Realmente usar é uma criatividade, né? O quanto mais a gente conseguir usar espaço livre, eu fico aqui pensando. Eu falei em parque, aí eu vou lá, já fico imaginando um andar de patinhos, aí eu vou lá pro ativo, né? Mas tem gente que gosta de pegar um livro, esticar uma canga, pegar um livro, ler, né? Que são coisas que o goiano não tem muito hábito, mas mundo afora acontece com frequência, né? A Eleonora gosta muito, por exemplo, ele gosta muito de discutir sobre as coisas, de conversar mesmo, de sentar e conversar. Então a gente senta numa lanchonete, a gente senta em casa, a gente senta dentro do carro. A gente conversa muito, muito. As nossas conversas são sobre os livros que ela lê, sobre séries que assiste, sobre filmes, personagens, colegas, amizades, então amores, de sabores, da vida. Então assim, a gente conversa sobre as coisas o tempo todo. E esse canal de diálogo, de repente as férias, é o momento, se isso não está estabelecido, de poder começar a estabelecer esse canal de comunicação entre a gente e os nossos filhos, não, nossos filhos e a gente. A gente conversa até engraçado, porque a gente não comemorou nada disso, mas eu ia falar agora sobre qual é esse papel principal das férias com a família e consigo mesmo, um vínculo. Sabe aquele momento de trabalhar esse vínculo, de fortalecer consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor? Aquele momento assim, dessa entrega, então tem alguma coisa precisando ser lapidada, vamos aproveitar, utilizar esse tempo que está aí. E aquilo que a gente fala de tempo de qualidade, a gente não precisa ter o tempo inteiro, mas tempos de qualidade, porque nossos filhos também têm que entender que eles também têm que ter tempo com eles mesmos. E assim, Georgia? Assim que a gente tem pra gente, eles também têm que aprender pra eles. Me preocupa muitas vezes as pessoas estarem assistindo e pensando, poxa, mas eu não tô de férias, só meus filhos estão de férias. E aí? Né? Aí a gente entra no tempo de qualidade, eu tava me recordando aqui o quanto eu gosto de voltar pra casa na época das férias, depois de um dia de trabalho, porque você chega rápido. Então assim, uma coisa que às vezes levava 40 minutos, né? Quando eu morava mais distante, 40 minutos normalmente, eu chegava em 20. Então mesmo que eu estivesse trabalhando o dia todo, eu chegava um pouquinho mais rápido. Então esses 20 minutos a mais, as crianças não precisam dormir tão cedo quanto a época de aula, né? Em casa a gente é muito rigoroso com o horário pra dormir, que é por volta de 8h30. Não precisa de ser tão rigorosa, então assim, a gente ganha esses 20 minutos ali, a gente ganha esse tempo em que pode dormir um pouco mais tarde. Então é equilibrando e entendendo dentro da sua própria vida, dentro da sua própria rotina, o que você pode fazer e o que você pode usufruir desse momento de férias. Então pensa assim, vamos fazendo um resumo dessa história. Primeira coisa, o que é férias pra você? Que é isso que a Laura tava dizendo. O que é descanso pra você? É viajar? Então planeje uma viagem. É estar aonde estiver, mas com você mesma, descansando, fazendo algo que te dá prazer. Lembra, o gozar as férias tem essa conotação, de fazer algo que lhe dá prazer e que te traz um descanso. Então quando a gente planeja, a gente precisa planejar também a parte financeira, que é justamente pra que a gente possa ter descanso. Por isso que muitas vezes a gente gosta de viajar all inclusive. A gente não tem preocupação, dá tudo e o pago. É só usufruir. Então pensar sobre essas questões do que é essas férias. Em segundo lugar, pensar com quem você quer passar essas férias, esses momentos de descanso. Porque férias é merecimento. Você merece parar a sua atividade laboral, o seu trabalho, aquilo que você faz enquanto trabalho, ganha pão e fazer uma outra atividade que seja. Mesmo que seja na mesma cidade, mas fazendo outras atividades. Quais ajustes você consegue fazer no seu dia a dia para que isso seja propiciado nesse momento. Certo? Acho que essa é a dica que nós temos pra hoje, né? É. E fica então aí, qualquer coisa, manda pra gente aí um direct e a gente responde. Se vocês tiverem alguma dúvida. Boas férias a todos vocês. Curtam as férias de vocês, aproveitam pra fazer aquilo que realmente é importante pra você. Que traga descanso e paz. Pra que você possa voltar o seu trabalho com toda força e toda energia. Que traga descanso e paz.